O que acontece no final de cada ano gregoriano o seu encontro de confraternização? A ideia de reunir autores, parceiros, colaboradores e amigos faz parte do coração valente deste emprego. Vamos encerrar o ano de 2016 com um bom desempenho no editorial, na gráfica, nas atividades no Espaço Esportesco e na Escola de Esportesco. O crescimento real, estou falando real e significativo, cabe ressaltar na venda de livros no varejo, através da Livraria Esportesco. Tivemos aumento de vendas em relação aos dois últimos vendos no varejo. Em outras palavras, livros prontos estão vendendo na Esportesco mais do que antigamente. Isso é muito bom. O ponto de destaque no ano foi a participação da Escortesco na 24ª Bienal Internacional do Rio de São Paulo. Cabe aqui registrar o apoio e a colaboração da Canon do Brasil, aqui representada pelo Nelson e pela Grace, pela Princesa Grace. E da REBRA, Rede de Escrituras Brasileiras, aqui pela minha queridíssima amiga, não vou dizer de infância porque pega mal, né? Diversário. Diversário. Verdadeiros amigos do mérito cultural. A programação de hoje. Nós tivemos à tarde o lançamento da antologia, mais do que palavras, com a presença de vários autores. O nosso colega Rubens, né? Robson. Ele me pediu duas palavrinhas para falar na antologia. Ele está representando todos os autores aqui, ok? Não posso estar enganado, mas já é a centésima, vigésima, terceira antologia em 35 anos. Então, Robson, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e representando esse momento tão significativo para a reeditora. Eu, como todos os outros autores, acreditamos que cada um tem uma capa. Quando não da ignorância, da inteligência, que pode ser reeditada e reproduzida a qualquer momento. Mas o interior, este é composto de folhas em branco, escritas da primeira até a última, por meio da literatura. Aqui, nós louvamos a literatura. Nós exaltamos o que de melhor tem nela. O compartilhamento. A união dos saberes e dos pobres. A união da individualidade de cada autor. Então, é um prazer participar desta coletânea e de ter fãs com vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Sobre o comando da Márcia Regina, da Regina Márcia, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Da Regina Márcia. Da Regina Márcia. Nós tivemos a contação de história. Foi muito bacana. Foi tão bom, mas tão bom, que eu sentei junto com as crianças e participei da contação de história. Só fiquei muito triste no final, porque o lobo era bom. Eu não gosto do lobo, mas gosto do lobo cruel e malvado. Agora, às 19 horas, logo em seguida a esta apresentação, nós temos o lançamento de 17 novos títulos da Escortes. Nós vamos entregar um prêmio. Nós temos um portal com meio milhão de acessos. mês, chama-se Amigos do Livro. Esse portal foi criado em 2006, né? Tem mais de 15 anos. Nós criamos, ele chama-se Amigos do Livro. A palavra diz tudo. E conversando com a Keno, amiga e patrocinadora de várias atividades. Eu nem diria patrocinadora, parceira da Escortesma. Nós criamos o prêmio Amigos do Livro. Perfeito? Esse Amigos do Livro, dona Maria Patrícia, não é para quem trabalhou só o seu livro, só aquilo que escreve. Nós estamos dando o prêmio, não é isso, é de milhão, para pessoas que fizeram, além disso, pessoas que não só cuidaram daquilo que escreve, daquilo que escreveram, mas sim do livro de outras pessoas. São pessoas que, de uma forma ou de outra, trabalham pelo bem comum da literatura brasileira. Essas pessoas, são cinco pessoas, a ideia é todo ano premiar cinco pessoas, certo, Grace Kelly? Aqui do meu lado esquerdo, você está do lado esquerdo, não é, cara? Esse cara que está aqui, eu vou chamar assim, que também é cearense, não é, Joyce? É um autor premiadíssimo, com 32 livros publicados, dos quais seis pela Escortesma. Hoje o Caio está lançando mais um livro. Nós preparamos uma homenagem, um agradecimento, por tudo o que ele fez pela Escortesma em 35 anos. Ele escreveu prefácios, orelhas e vidro, foi jurado por nosso concurso quênico, não é verdade? Então, nós devemos muito a essa pessoa que está aqui, com Amigos do Livro. De meu secretário, fica à vontade. Na verdade, como Amigos do Livro, é uma ideia que a Escortesma trouxe para nós, com tudo o que ele traz para nós, a gente se embarca. Então, a Kenan, ela entende, né, que ele até comentou em um dos momentos que ele apresentou, fez os comentários sobre o seu Amigo do Livro, sobre o bem-estar comum. E a Kenan, ela tem uma filosofia, e a filosofia que eu sei, que ela pratica em todas as suas ações. O que é desenvolver ações para o bem-estar comum. Então, acho que a sintonia que temos é muito forte, porque nossos objetivos estão muito bem alinhados. E as pessoas que aqui estão, receberão também esse certificado, esse diploma, por essa razão. Porque eles entenderam, além daquilo que fazem, o que publicam, dispensaram tempo para poder dedicar a uma causa maior, que é a propagação e o desenvolvimento de livros. Bom, essas pessoas não sabem, né? Acho que não. Acho que uma surpresa para todo mundo. Primeiro, deixa eu ir te entregando. Te entregando. Essas pessoas foram além do seu livro individual. Então, primeiro... Maria Cristina Anderson. Ela está recebendo o prêmio. Para quem não sabe, ela é responsável pelo blog do escritor. Muitos de vocês são divulgados através do blog. Você não sabia, né? Não tinha uma foto. Você fica aí. Tendo um trabalho à frente. Joyce em Cavalcante. Verdadeira, amiga do livro. Que maravilha. Eu faço aqui, Joyce. Por favor. Gente, eu estou emocionadíssima. Vai direto para minha parede, com muito amor, isso aqui. Obrigado. Continuando. Maria Esther Mendes, televidente. O trabalho, o bingo de letra, e a frente da escola do escritor. Obrigada. Não sabia, né? Não, não. Obrigada, gente. Muito orgulho, muito prazer. Tem sido uma companhia bem cansada. Quem é? Fernando. Quem se quer, minha raiz, Souza. Quem se quer. Muito obrigada. Não chora, não, que eu rasgo. No meio, Greg. A gente não distribuiu antes, porque já estava com a longa marca pronta. Aliás, eu quero dar os cumprimentos. Que a experiência, né? Que a experiência, a palavra. A experiência, a experiência, a gente não sabe. Eu falei, João, precisando de uma inovação, precisando de uma identidade visual mais simboteca. E ele é um pouco resistente, mas não adianta, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, né? Trabalhar com o João é uma experiência incrível. Eu sou apaixonada pela alma dele, ser humano que ele é. Pra nós, é muito mais um cliente, é um amigo. A gente tem uma satisfação muito grande. Agora, gente, como última, esse rapazinho aqui, o meu amigo Caio. Eu posso escolher uma pessoa pra ele pegar a placa pra você? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Então eu vou escolher o Ricardo Filho. Ricardo, por favor. Parabéns, gente. Mostra, mostra aí, pessoal. Placa linda, olha aí. Mais do que merecido. Parabéns. Eu conheço a vida das Cortésias, desde que nasci. Participei, não diretamente, da vitória. A vitória é ela, que foi. E ela, eu fui durante 64 anos, secretário da União Brasileira de Petrinha. E ele foi conselheiro, mas já chamamos de carvalho. É pena que ele não era tesoureiro, né? Eu tinha que contar, mas não foi a importância. Em favor da Minas, em favor do discurso. Eu falaria, mas de Deus. Eu vou só pedir duas palavras pra dizer ao Jardim Carvalho. A cabecinha, sempre que vem e continua fazendo pelos metros do Brasil. E pente, pense para o que eu digo. Vamos ao coração. Muito obrigado. Vamos prestigiar os autores que estão doçando. Nós, leitores, vocês podem ter certeza de que somos pacientes, a moedinha no mundo, de grandes escrituras. Então, pra vocês, muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma